Fala galera, aqui quem? Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada, hoje lançou a atualização do patch 8.3, então vou ler aqui para vocês todas as novidades aí no Fortnite Battle Royale. Eu peço até desculpas caso minha voz esteja um pouco diferente, é que eu tô com muito sono, acabei de acordar, enfim, vamos lá. Battle Royale, quais são as novidades? Van de reinicialização, nunca desista, nunca se entregue, traga companheiros de volta para a batalha com a van de reinicialização. Entre agora e se torne o herói que sua equipe precisa. Então a van que já tinha sido anunciada foi lançada hoje. Evento Butim do Bucaneiro, olha só. Avante Marujos, entrem e armem-se durante o evento Butim do Bucaneiro. Testem suas habilidades em um modo por tempo limitado, novo a cada dia, e coletem seu próprio tesouro na forma de recompensas no jogo ao concluir desafios grátis. Manos, então chegou um evento aí no Battle Royale para conseguir itens gratuitos, legal, legal. Aí a gente não sabe os desafios ainda, né, porque o jogo está offline agora, né, por conta do update, mas bem legal já que tem um evento com desafios e recompensas gratuitas. Modo por tempo limitado e explosivos a jato. Resumo, esse modo combina a diversão explosiva do modo por tempo limitado e explosivos potentes com a mochila a jato. Se lance no ar e exploda todo mundo de volta para o lobby. Detalhes do modo, apenas armas explosivas podem ser encontradas nesse modo, de vez em quando geradores de saque de chão vão gerar mochilas a jato, mochilas a jato só estarão disponíveis nesse modo no Battle Royale. Reduzimos o tempo de espera da tempestade e limitamos a munição de foguetes a 120. Armas e itens. Vans barra cartões de rendicelização. Adicionamos vans de rendicelização em todos os principais pontos de interesse no mapa. Agora, membros da equipe eliminados soltam o cartão de rendicelização deles, que podem ser coletados por outros membros da equipe. Vans barra cartões de rendicelização estão desabilitados em partida solo, modos por tempo limitado com equipes grandes e qualquer outro modo com restringimento habilitado. Cartões de rendicelização ficam no mundo por 90 segundos depois de serem soltos. Detalhe bem interessante e também o tempo da interação da coleta é de 0,5 segundo. Ao levar o cartão da rendicelização de um companheiro para a van de rendicelização, ele revirá e voltará à batalha. Cartões de rendicelização podem ser levados para a van por qualquer companheiro, independentemente de quem colete o cartão. Tempo da interação 10 segundos depois de ser utilizada a van da rendicelização e precisa recarregar. E só pode ser ativada novamente depois de 120 segundos. Membro da equipe e rendicelizado voltam com 100 de vida, uma pistola comum, 36 de munição leve e 100 de madeira. Então não volta totalmente pelado. Rifle de infantaria, diminuímos o dano de 40 e 42 para 38 e 40. Então ele foi um pouco nerfado, mas aumentaram o alcance máximo do dano de queda de 26 e 28 para 32 e 34. Agora, a câmera não ficará tremendo continuamente quando for aplicado o dano de armadilha de dardos envenenados. E também muitas correções de erro aqui nas armas e itens. Jogabilidade. Evento botindo bucaneiro. Um modo por tempo limitado diferente a cada dia do dia 10 ao dia 15 de abril. Entre e conclua desafios grátis para ganhar recompensas no jogo. Aumentamos a taxa de geração dos mapas do tesouro pela duração desse evento. No saque de chão, a disponibilidade aumentou dos mapas do tesouro. De 0,25% para 0,5%. Então dobrou a disponibilidade. E nos baús, aumentou também de 1,55% para 3,05%. Todas as taxas de proporção terão o mesmo campo de visão vertical no PC e Mac. No futuro próximo, monitores ultrawide serão limitados a 16x9 em modo de jogo competitivo. Essa mudança está aí nas resoluções. Adicionamos controles de sensibilidade separados para construir e editar estruturas. O item reinstalação de Asa Delta agora será organizado à direita junto com outros consumíveis quando a opção organizar consumíveis automaticamente à direita for habilitada. Adicionamos a opção de alternar itens da barra de favoritos ao planar. Marcadores de acerto agora precisam ser autorizados pelo servidor. Soubemos pelo feedback que às vezes é possível ver marcadores de acerto, mas eles não causam danos. Por causa disso, agora esses marcadores só serão exibidos quando o servidor confirmar o acerto. Corrigimos um problema em que os jogadores machucados não exibiam animação de reação aos danos de rifle de precisão. Ajustamos a maneira com que o dano de tempestade é aplicado, para que os jogadores tenham algum tempo ao entrar na tempestade antes que o dano seja aplicado. A instância inicial de dano começará 1 segundo após entrar na tempestade. E também muitas correções de erro aqui na jogabilidade. Lembrando que na descrição do vídeo eu vou deixar o link das notas do patch, caso você queira conferir tudo com calma, tudo certinho. Competitivo Novo torneio 13 e 14 de abril Torneio online da Fortnite World Cup Semana 1 1 milhão de dólares em prêmios Os melhores jogadores de cada região do servidor se classificam para as finais da Copa do Mundo do Fortnite na cidade de Nova York. Você pode acessar as regras e detalhes completos do torneio aqui. Modo de jogo Solo Para participar do evento, é preciso ter alcançado a Liga dos Campeões no modo Arena. Bloqueio regional ativo A cada semana, os jogadores só podem participar das qualificatórias dos torneios online em uma região de servidor. A primeira partida do torneio de fim de semana em que o jogador entrar, determinará a região de servidor a qual ele ficará vinculado durante todo o fim de semana. Formato No dia 13 de abril, primeira rodada, todos os jogadores elegíveis. E no dia 14 de abril, segunda rodada, os 3 mil melhores jogadores da primeira rodada. As recompensas agora podem ser visualizadas diretamente em cada sessão do torneio. Replays de servidor estão disponíveis em tabelas de liderança para jogadores de PC. Agora, eles podem ver os replays do servidor ativo dos melhores jogadores da tabela de liderança. E esse recurso será adicionado a todas as plataformas em um futuro próximo. Isso aqui é bem legal. A gente vai poder ver os replays das partidas desse torneio, né? Tipo, diretamente no jogo, olhando as visões de todos os players. É um negócio que eu achei bem interessante. E também uma correção de erro, né? No modo competitivo. Desempenho Melhoramos o desempenho da transmissão no Nintendo Switch e no Xbox One em vários níveis para reduzir as chances das construções ficarem desfocadas. Melhoramos o desempenho da transmissão de texturas e supricarga de memória no Nintendo Switch. E melhoramos o desempenho de armadilhas e também o desempenho da interface de desafios. E algumas mudanças no áudio. Adicionamos avisos de áudio separados para inimigos quando o jogador estiver no ar. Funciona como um aviso de áudio de aproximação, que deve alertar quando o inimigo salta por cima de você. Reduzimos o volume do áudio de construção enquanto as estruturas estão sendo construídas. Agora, esse som é abafado pelo som de passos e tiro dos inimigos. Evita barulhos excessivos quando várias construções estão sendo colocadas em rápida sucessão. Aumentamos um pouco o volume dos sons de passos abaixo do jogador e aumentamos o volume dos sons de passos de inimigos no chão. E também mudanças na interface. Controles de veículos agora podem ser ocultados nas opções do HUD adicionamos valores mínimos e máximos. A overlay de FPS no jogo, além da opção mostrar FPS em todas as plataformas suportadas. Apertar para falar. Habilitamos a opção de menu para consoles. A opção padrão para consoles é desligado. Envelopamentos agora podem ser aplicados. A maioria dos tipos de armas. Tudo que não cabe em uma categoria existente estará armazenado em envelopamento variado no vestiário. Ajustamos a barra de vida dos veículos para exibir os valores de vida dos veículos. E também uma correção de erro no modo replay e no modo espectador também apenas uma correção de erro. E para quem joga nos dispositivos móveis apenas uma mudança aconteceu. Elementos do HUD com o botão menu não serão mais arrastados por toda a tela de ferramenta do layout do HUD e algumas correções de erro também. Melhoramos a estabilidade com a correção de travamento na GPU. Corrigimos um problema que permitia alterações feitas em telas sensíveis ao toque enquanto estivesse usando um controle. Corrigimos um problema que impedia que os jogadores usassem gestos enquanto estivessem nos modos de construção e edição. E corrigimos um problema no qual era difícil arrastar e soltar itens na barra de acesso rápido. E também o problema no qual os jogadores ficavam presos no modo de edição ao entrar e confirmar edições rapidamente. E por fim o erro da linha de trajetória de itens lançáveis, que sempre ficava visível ao usar o Mazadelta em dispositivos móveis. Então galera, essas foram todas as principais mudanças do Fortnite Battle Royale. Também tiveram mudanças no Fortnite do modo criativo e também no Salve o Mundo. Então na descrição do vídeo, como eu falei antes, estará o link das notas do patch caso você queira conferir todas as mudanças certinho, beleza? Mas então é isso galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixe aí embaixo nos comentários se você aparentemente gostou das mudanças. Eu achei bem legal esse evento que vai começar e espero que as recompensas e os desafios sejam bem legais. E não se esqueça também de mandar esse vídeo para seus amigos, para eles ficarem sabendo dessas novidades do patch 8.3. Assim eles não perdem nenhuma novidade que chegou hoje no jogo. Então é isso galera, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows e eu fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!